Faz o que você sente Saiba me criticar, saiba me aguentar Saiba que eu não sou melhor que você e nem pior E se existe alguém melhor, não sou eu e nem você Não sou eu e nem você Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam Sou o que sou, não o que acham Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam Por isso tente ser o meu amigo Mas nem pense em ser meu inimigo Que você não irá durar O tempo suficiente para aproveitar Ou entender a sua vida A sua vida Faça o que você sente O que está certo em seu coração Pois você será criticado De qualquer maneira ou não Faça o que você sente O que está certo em seu coração Pois você será criticado De qualquer maneira ou não De qualquer maneira ou não Saiba me criticar Saiba me aguentar Saiba que eu não sou melhor que você E nem pior E se existe alguém melhor Não sou eu e nem você Não sou eu e nem você Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam Sou o que sou, não o que acham Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam Por isso tente ser o meu amigo Mas nem pense em ser meu inimigo Porque você não irá durar O tempo suficiente para aproveitar Ou entender a sua vida 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 Legenda por Sônia Ruberti